Fala pessoal, bem-vindo ao canal Low Commander e também bem-vindo ao meu top 10 cartas de Kaldenheim. Então, eu tenho alguns recadinhos pra dar aqui no começo do vídeo. Primeiro, saiu muita carta boa nessa coleção, então eu tive que deixar muita carta legal de fora. E eu usei um critério, apesar dele ser totalmente baseado nas coisas da minha cabeça. Mas o critério foi, quanto mais decks essa carta afeta e quanto maior o impacto dela. Então, quanto maior essa carta tem de impacto, quanto mais poderosa, versus o número de decks que ela afeta. E quanto mais ela estiver bem posicionada nessas duas questões, mais alto vai estar aqui o lugar dela no top 10. Outra coisinha que eu queria falar é que esse top 10 está sendo focado nas cartas um pouquinho mais caras. Eu pretendo, daqui a um tempinho, assim que estabilizar os preços na Liga Magic, fazer um top 10 de cartas budget, que já é o normal aqui do canal, pra mostrar algumas comuns e incomuns também que são muito boas da coleção. Mas vamos começar com as menções honrosas, pra não deixar algumas cartinhas legais de fora. E são três míticas. A primeira é o Halva, não sei a pronúncia direito do nome dele. Mas ele é uma carta custo 4, que ele dá golpe duplo pras suas criaturas equipadas e encantadas. E no início de cada combate, você pode anexar qualquer número de auras ou equipamentos de uma criatura que você controla, pra outra criatura que você controla. Então, ele meio que vai fazer muito impacto em alguns decks de equipamento, né? Porque dar golpe duplo pra todas as criaturas equipadas é muito bom. Eu também pensei ele em alguns decks de Voltron, já que a outra parte dele, que é essa espada, é roubadíssima, é muito leve, muito leve pra equipar. E tem um efeito muito relevante, já que ela salva a criatura equipada. Então, eu acho que é uma carta bem legal, apesar de afetar poucos decks. Outra carta que afeta bastante, e inclusive é uma ótima comandante, é a Ézica, a deusa da árvore. Então, essa parte dela como deusa não é muito boa, na real. É tipo, ah, gerar mana e tal, gerar mana com a janela da árvore é meio mé. Mas a forma dela de encantamento, meu amigo, que coisa espetacular. Arrisco dizer que é o melhor comandante pra Super Friends. Geralmente em deck de Super Friends, você não joga com muita criatura, você quase não joga com criatura. E todo turno você poder ir lá e pegar uma criatura do... Pegar um Planeswalker, descer de graça. Você ainda tem como aumentar o número de triggers do encantamento, né? Já que você pode usar uma bruma do Paradox, pra poder fazer a habilidade duas vezes. Então, assim, de repente, pode fazer frente com a Trax, até porque ela é cinco cores, então aceita qualquer Planeswalker aí. Eu achei muito legal, apesar de só afetar decks de Super Friends, basicamente. Outro também que vai afetar muito decks desse tipo, é o Vorinclex novo. É basicamente uma Double Season pra marcadores. Até o pessoal falou bastante dele em decks de marcadores de mais e mais um, em decks de infectar e tal, que ele vai dobrar a quantidade de cara ganha. Mas eu achei meio ruim. Se pá no Matrax é legal, tá? Tanto de marcador de mais e mais um quanto de infectar, mas principalmente na infectar com o tempo. Que é aquela que você bota marcador em todo mundo e fica esperando e segurando o jogo pra todo mundo morrer. De repente nesse deck parece ser interessante, mas só nesses. Então, tipo, é uma carta muito forte, muito forte mesmo, mas afeta muito pouco, muitos poucos decks. Agora vamos pro nosso Top 10, começando com o décimo lugar. Tosk. Eu achei esse bichinho muito bonitinho e muito legal, cara. É um esquilo lendário. Ele é um custo 4, 1 barra 1. Ele não pode ser alterado, é indestrutível, ataca todo turno. E o mais relevante dele é que toda vez que uma criatura que nós controlamos causar dano de combate a algum jogador, compramos uma carta. Então, basicamente, ele tem um efeito embutido de um bidente de taça no monogrim. O que já é bem relevante. Até mesmo pra um deck que tem acesso a bidente de taça, eu jogaria com ele. Porque ele é criatura, é muito mais fácil da gente conseguir interagir com ele. É uma carta indestrutível e que não pode ser alterada. Então, eu usaria ele no lugar do bidente de taça. Outra coisa também é que, pensando nele como um comandante, é bem legal, cara. Ele se protege muito bem, já que ele é indestrutível. Você vai aumentar o poder dele de algumas formas e ele te garante recurso. Dá pra fazer um Voltron interessante com ele, ou se não, um deck cheio de bichinho com ele. Mas eu acho que ele vai brilhar demais nos decks tipo... Não sei, o Edric. Parece que vai brilhar muito com ele nas 99. E até porque esse deck pra... Esse efeito de bidente de taça pra decks que não tem azul no verde, tipo... Sei lá, tipo um verde-vermelho. Um verde-preto. É meio escasso. Você só tinha aquela Frostfang, o Han, Frostfang Bite. É uma parada assim. Não vou deixá-la aqui no vídeo pra vocês darem uma olhada. Nomem lugar. Andarilho dos reinos. Sim, sim. Eu sei, eu mostrei cartas muito poderosas nas menções honrosas. E essa daqui parece não ser tão poderosa, não ter um efeito tão único. Já que o Visido Bestiário basicamente fazia a mesma coisa que ela. E de uma forma melhor. Mas... Eu não vejo porque você não vai usar isso daqui em qualquer deck tribal com verde, cara. Esse efeito é muito poderoso. Apesar de já ter uma carta que faz o mesmo efeito. Mas ela é uma Morfoloide. Então... Ela vai contar pra tua tribo. Não tem por que você não usar isso daqui no Tritão. Num Elfo. Sei lá. Num Deck de Besta. Eu deveria ter pesquisado melhor as tribos antes de fazer o vídeo. Mas ainda assim, cara. Não tem por que você não usar uma carta que vai jogar em qualquer tribal que tenha com verde. Então... Apesar dela não ter um efeito tão grande. Ela vai jogar em vários tribais com verde. Então me parece ser uma carta legal. E eu acho que tá merecendo o nono lugar aqui. Oitavo lugar. Reflexos de Litijara. Voltando. É mais uma carta pra jogar em tribal. Apesar do azul, não sei a cor do tribal. Mas tem alguns tribais legais. É uma carta fortíssima, cara. É fortíssima. Mesmo ela sendo encantamento, mas pesado e tal. Ela tem o efeito de copiar, cara. Tuas mágicas do tipo que você escolhe. Isso é muito legal. Imagina isso daqui no Deck de Ur-Dragon. Ou no Maelstrom de dragões, por exemplo. O Deck de Tritão também, cara. É tirar muito valor. Porque o Deck de Tritão tem poucas criaturas lendárias que jogam nele. E ainda tem aquele comércio cinerídeo. Já que essa carta aqui, ela não fala que você vai copiar a máscara de criatura. Do tipo que você escolheu. Você vai copiar. Então se você tiver máscara tribais. Que deveriam voltar, inclusive. É muito legal, cara. Muito legal. E ela vai copiar também. Em sétimo lugar. Reflexo Místico. Sim, saiu bastante coisa de cópia aqui nessa coleção. E essa carta, ela parece ser mais roubada do que ela é. Apesar de ainda ser bem forte. É uma instantânea custo 2. Que você dá alvo em qualquer criatura no campo. E a próxima criatura ou criaturas que entrar. Vão ser cópia daquela criatura. Isso aqui é extremamente roubado com Vingador de Zendikar. Ou em deck de Burry Clad, por exemplo. Mas eu acho que isso daqui. E talvez em algum deck com vermelho. Pra você usar uma invocadora de Tilonali. Com o efeito dela. Ou se não, um Crenco. Com aquela Second Harvest. Ou qualquer efeito do Vertic Bot. Muita ficha de uma vez só. Parece ser uma carta legal. E o mais interessante é que você pode dar alvo em qualquer criatura. Que esteja em jogo. Então pode ser alguma coisa de algum oponente. Que esteja roubado. Eu curti a carta. Achei bem boa. Em sexto lugar. Demônio da Runa Ardente. Eu acho que ele vai ser muito usado em vários decks. Apesar de não ter um impacto tão grande assim. Eu ainda acho que aquele Demônio das Cicatrizes Rúnicas. Tem mais efeito que ele. Mas ainda assim. Ele é legal cara. Todo mundo que julgava Modern e tal. Sabe que Gift era uma carta bem roubada. Apesar de você. Geralmente selecionava quatro cartas. Que tivessem um efeito meio. Que tanto faz se estivesse no cemitério. Ou se estivesse na sua mão. Então eu acho que ele vai servir em decks que joguem com cartas assim. Tem uma vermelha que dá recapitular para tudo que está no cemitério. Que seria uma carta incrível. Um Grave Crawler para você buscar. Algumas cartas dessas sabe. Que você tanto faz se está no Grave ou se está na sua mão. Então ele parece que é uma carta bem legal. Outra também. Outros decks que ele pode jogar. Ele pode jogar no deck da Meren. Ou um deck de Reanimator. Que você vai conseguir mandar. Se o cara mandar a carta para a tua mão. Tu vai conseguir mandar ela para o Grave de alguma forma. Então eu acho que é uma carta legal. E eu vejo ela jogar em muitos leques pretos. Em quinto lugar. Varagoff. Falando de tutores cara. Um dos caras que mais chamou a atenção de todo mundo. Quando saiu foi esse daqui. Por ele ter esse efeito roubado. De toda vez que ele bater. Você pode pagar dois. E dar um tutor e jogar para o topo de alguém. O jogador alvo vai tutorar uma carta. Então pode ser você. Ou pode ser um oponente. Apesar da maioria das vezes você querer que seja você. Muita gente falou sobre ele. Muita gente falou besteira sobre esse cara. Muita gente falou que era muito roubado e tal. Sendo que a gente teve Grim Tutor há pouco tempo no Standard. Que é uma carta muito mais forte do que ele. Por que? Ele é uma criatura de custo 3. A habilidade dele é Death Touch. Que é legal para diminuir as chances de alguém bloquear ele. Mas ele não tem ímpeto. Então ele não chega e faz o efeito. Então ele tem um alvo gigantesco na cara dele. Não é tão fácil de você já descer ele. Bater. Pagar dois para fazer o efeito. E jogar o tutor para o topo. Virtualmente se você conseguir fazer isso. Paga cinco basicamente para jogar com ele. Então de verdade ele não é tão forte quanto nenhum outro tutor. Ah tudo bem. Tu vai conseguir fazer isso tudo turno. Sim. Mas não. Agora pensando nele. Como uma das 99. Eu acho que ele vai encaixar em muitos decks legais. Especialmente decks que controlam bem o board. Que você consegue deixar um board vazio. Para bater com ele e buscar o que você quer. Mas eu pensei muito nele como comandante cara. Ele parece ser um comandante muito interessante. Para você jogar em uma build mais política. Ou em uma build mais voltron. Já que você vai conseguir buscar o que você quer. Você vai conseguir botar no topo as cartas que você está precisando. E usar alguma mecânica para conseguir comprar a carta. E já usar. Então é uma carta que encaixa o primeiro golpe. E você já vai lá. Já desce o que quer. Bem parecido com o que o Zur faz. Nas builds dele que são mais control. Ou nas builds dele que são mais voltron mesmo. Que a primeira coisa que ele pega. Geralmente é a carta para proteger. Então eu achei legal. Achei Farragoff legal. E achei ele bem justo. Não achei ele tão roubado assim não. Uma carta muito boa. E muito justa. Quarto lugar. Pira dos heróis. Essa daqui. Não é muito justa. Um Borfipoide. É uma carta que não é justa. Todo mundo sabe. É uma carta muito forte. Mas ela é limitada por você só jogar no verde. Esses efeitos de pod. São basicamente verdes. Essa carta aqui. Ela deixa você jogar com isso em qualquer deck tribal. Tudo bem que tribais não gostam muito de sacrificar suas próprias criaturas. Tirando o deck de zumbi por exemplo. Mas. Ainda assim é um efeito muito bom cara. Não tem porque você jogar de tribal. E não jogar com uma carta dessa. Você poder buscar a tua peça necessária. Sacrificando uma outra que não é tão importante. É algo descomunalmente forte sabe. Tanto que por isso que o deck de elf. Por exemplo né. Joga com essa mulher aqui. Você vai descartar uma criatura. Mas você vai buscar a que você precisa no momento. Pira dos heróis é uma carta que entra ali no deck de elf. Por que não né. Você sacrifica uma ficha busca uma criatura de custo 1 por exemplo. É uma parada assim. É uma carta muito legal. Muito forte. Não sei se vai ser desequilibrada. Não sei mesmo. Mas é muito boa. E eu acho que vai jogar em muitos decks. Em terceiro lugar. Birge. Deusa das histórias. De longe. Ela é uma das minhas cartas favoritas da coleção. Apesar da parte de trás dela ser meio meme. Porque é muito ruim em comparação a carta normal. Ela é uma custo 3. Toda vez que tu castar qualquer mágica. Você adiciona uma vermelha. Essa vermelha vai durar até o final do seu turno. Então ela não vai esvaziar durante as fases. E tem um efeito de você poder ativar boost duas vezes e tal. Que não é irrelevante pra caramba. Mas assim. Vou até falar. Dar um parabéns pra Wizard. Porque botou uma carta. Com efeito relevante pro jogo. E também relevante pro bloco. Já que essa habilidade aqui é bem legal. Pra quem quer fazer um deck de 40 cartas. Baseado nisso daqui. Ou um deck de 60 cartas. Baseado nessa habilidade aqui. Então é uma carta também. Que pode ver jogo aí. Com mais de uma cópia no deck. Em decks construídos. Mas voltando aqui pro nosso mundo do Commander. Você pode jogar esse daqui. Tanto em builds mais agressivas. Tipo Goblin. Púrfuros. E coisas e tal. Assim. Ou senão em Storms. Storms é nojento. Você jogar com isso. A cada mágica que eu jogo. Adiciona uma vermelha e tal. Usa essa vermelha pra pagar não sei o que. Continua. Nossa. É ridículo de absurdo. Spell Sling também. Cara. Parece ser algo muito bacana de fazer. Com ela. Até porque você usa muita carta que tu compra a carta quando usa. Então. Joga várias mágicas do mesmo turno. Parecido com a ideia do Storm né. Ou se não. Imagina o estrago que essa cartinha faz no deck de Bruna. No deck da Azada. Da Joira também. Que joga com vários artefatos e tal. Você vai gerar muito mana com os artefatos. Consegue gerar mana infinita com ela. De forma tranquila. Mizzix também. Nossa. Cara. Nossa. Tipo. Ela vai afetar demais. Como 99 de vários decks. E eu pensei nela como seria um deck dela de comandante. Eu não consegui decidir a linha. Porque eu posso fazer um Storm. Ou eu posso fazer um deck mais agressivo e tal. Mas eu acho que ela nas 99 vai ser bem mais impactante nesses decks assim. Em segundo lugar. Tergrid. Deusa do Pavor. Isso aqui é um absurdo de legal. Vamos começar que ela é uma criatura de custo 5. Tá. Então. Fiquemos tranquilos. Que apesar de tudo. Ela tem um custo 1. Apesar que eu acho que ela. Pelo potencial dela. Deveria ter um custo 6. Mas tá. Ela tem um efeito de toda vez que um oponente. Sacrificar. Ou descartar uma permanente. Nós roubamos essa cara. Rouba. Rouba. Não. Não precisa pagar custo. Não precisa fazer nada. E não é até ela sair do jogo não. Roubou. 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 Só vai voltar pra ele quando for destruída. Voltada pra mão. Ou alguma coisa assim. Essa carta aqui. Em vários decks ela me chama muita atenção. Sabe. Assim que ela saiu eu falei. Meu Deus. O Nekuzan ganhou um peção. Cara. Tudo bem que no preto você não tem muitas mágicas de roda. Ela no campo com uma mágica de roda. É muito valor. Cara. Porque todo mundo vai descartar a mão. Vai comprar outra. E você vai pegar todas as permanentes que o pessoal descartou. E botar em jogo. Sabe. Então ela no Nekuzan é muito forte. O deck de Nath também. Deck de descartes no geral. Ou decks de sacrifício no geral. Tipo o Mazerek. Mas ela também parece ser muito legal pra ser usada como comandante. Cara. Eu pensei em várias coisas dela. Tipo. Você tem uma família do Plaguecraft pra jogar no deck. Você tem descartes. Descartes baratos mesmo. Descartes de uma mana. Descartes pra mandar a mão do cara todo embora. Basicamente. Bem parecido com a build do Tiny Bones. Por exemplo. Apesar de ser um deck com uma mentalidade meio diferente. Você tem muita coisa. Você tem muita carta que parece ser bem interessante no deck. Parece ser um deck bem legal. E até já espacou um pouquinho o preço de algumas cartas de descartes. Em primeiro lugar. Busca da grandeza. Sinceramente. Eu já tinha decidido essa carta como primeiro lugar. Antes de fazer o top 10. E ela foi minha base. Pra decidir como eu escolheria as posições do meu top 10 né. Essa é uma carta que tem um efeito ridiculamente forte. Ela é uma carta com custo muito baixo. E é uma carta que joga em qualquer deck da cor dela. Tipo. Ela no pior dos casos vai te dar um spray. Sendo um encantamento de custo 2. Ela no melhor dos casos. Você vai conseguir descer alguma outra permanente. Você pode usar em decks que abusam de artefato. Decks que abusam de encantamento. Decks com criaturas com custo ok. Tipo. Custo 4. Custo 3. E tal. É. Decks de stomp. Tipo. Velho. Ela no deck de stomp. É ridícula de forte. E no cuxinho ridículo. É uma carta que cara. Eu rodaria até no deck de elfo. Apesar do deck de elfo. Você gerar 1 bilhão de manas. No pior dos casos. Você usa os cries. Sabe. Não tem porque não usar. É uma carta com efeito muito forte. E muito legal. E não precisa ser jogada em decks. Tipo. Não é uma carta que falha né. Não é tipo. Esse encantamento aqui. Que joga em vários decks. De. De tribal. É muito boa. Muito forte. E pra mim é a melhor carta da coleção. E é isso gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa seu top 10 nos comentários também gente. Vamos trocar uma ideia. Lembrando que. As cartas que são um pouquinho mais baratas. Eu vou trazer em outro vídeo. Provavelmente não vai ser agora. Vou esperar os preços estabilizarem. Tem já deck tech. Que vocês já pediram pra sair. Ele já tá sendo produzido. Ainda não terminei a lista dele. Tô vendo bastante material sobre ele. Antes de. Lançar e fazer um deck meio meme. Então. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Se puder curtir. Compartilhar. E valeu.